Música Gente, hoje eu tô aqui com um presente Eu e meu pai vamos abrir pra ver o que que é Vamos lá? Então vamos lá pessoal, minha filhinha aqui já apresentou A gente ganhou um presente aqui galera Eu estava esperando um monitor que eu comprei Peraí filha, eu tinha cuidado dele Cuidado a mãozinha, tira a mãozinha dele Vou cortar aqui Com a minha facinha Você já conhece Não, tá suave aqui amor, relaxa Vai Raíssa, abre aí Galera, eu tava esperando aqui um monitor Que eu comprei né E veio esse presente junto E vira assim filha Vamos ver o que que é Olha só filha Abre pra ver o que que é Nossa É uma camiseta do fantasma Galera, quem me enviou esse presente Foi o Alessandro galera Ele é de Águas Claras Ele tinha conversado comigo Acho que ele trabalha com vendas de camiseta Ele tem uma loja E ele tinha me falado que ia me enviar Perguntou minha numeração Acho que faz um mês atrás E eu tinha acabado até esquecido galera Olha que top Vou até colocar ela pra fazer o unboxing aí da televisão Ô Alessandro, muito obrigado Não sei nem como te agradecer Olha filho, que linda Uma preta, ó Fantasma zita Olha mano CS galera Que da hora Olha amor Que da hora CS Go Fantasma zita Agora não é até uniforme Pra fazer live galera Olha atrás Que da hora Que top galera Ele tinha conversado comigo Eu tinha até esquecido E ele falou que ia fazer mesmo E caraca Eu não sabia que era camiseta galera Eu descobri agora Porra Obrigado Alessandro Tudo de bom aí Valeu aí pelo presente Eu não sei nem como agradecer Muito da hora Muito top mesmo Olha só velho Que top mano Muito louco Eu vou Eu vou parar aqui a gravação aqui Vou pôr Vou pôr a camiseta aqui Pra vocês verem como é que ficou Beleza? Parabéns aí amor Eu coloquei a camiseta aqui Olha como é que ficou da hora Ficou o fantasma aqui Galera Ela encaixou muito bem no corpo Parabéns Alessandro A sua empresa deve ser muito boa mesmo O material dela é muito macio Cara Muito macio mesmo Gostei É um tecido meio Meio macio assim Não dá pra dizer Muito bom Olha atrás galera Como é que ficou Pegou ele Aqui as costas E ela encaixou perfeito No meu corpo É M Acho que eu pedi pra ele Ele perguntou a minha numeração Falei que era M Então eu vou agora Vou pôr a camiseta preta Pra vocês verem como é que ficou Beleza? Isso aqui ficou top Valeu Alessandro A camiseta preta aqui Pra vocês verem como é que ficou Olha que top Ele bordou aqui Fantasma Zica E aqui CSGO Eu jogo Estou jogando um pouco CSGO Mas eu vou trazer ele pro canal Que aqui é uma bateria do Brasil E essa camiseta aqui Ela é polo galera Muito boa também Atrás dele colocou o H1Z1 Como vocês podem ver aí Tudo bordado galera Bem bordado E o Alessandro galera Ele não me passou a loja dele Nada do tipo É E eu vou conversar com ele Ver se eu consigo encontrar ele no Facebook Faz tempo que eu conversei com ele E vou pegar o link da loja dele aí Vou pôr na descrição aí Se algum de vocês tiver interesse em fazer camiseta Eu não sei se ele faz assim Deve fazer né É uma loja muito boa Se ele fazer Se você tiver interesse em encomendar uma camiseta com ele aí Vou tentar entrar em contato com ele Pôr o link da loja dele na descrição aí galera Beleza? Então Alessandro Muito obrigado aí Que Deus te abençoe Eu amei a camiseta Aí você quer que eu faça uma pra ela agora Vou procurar uma lojinha aqui Car de casa Ver se eu faço uma pequenininha pra ela também E muito obrigado aí Que Deus te abençoe Presentão Gostei pra caramba mesmo Alessandro Tudo de bom mano Não é verdadeiro trocando ideia aí no Facebook Depois eu tento entrar em contato com você aí Se você ver esse vídeo aí Entra em contato comigo no Facebook Porque eu tenho bastante amigos lá E eu acabei perdendo seu contato lá Mas eu vou te procurar Beleza? Bom pessoal Agora eu vou fazer aqui um box Do monitor gamer que eu comprei né Deixa eu pegar ele aqui Esse aqui é o monitor gamer que eu comprei Tá de ponta cabeça Ai Cadê a faquinha? Tá aqui? Ela tá me dando dor de cabeça Tá me dando dor de cabeça E eu tô sentindo um delay na hora que eu vou tretar com os caras também Por ela ser muito grande E ela é 8 milissegundos se eu não me engano E essa televisão aqui galera E essa televisão aqui galera Ela é 1080i E o monitor aqui ele é 1080p Então ela é em HD real mesmo Então ela é em HD real mesmo Aquela dali Pelo que o meu amigo me explicou Quando é 1080i ela não é o Full HD real mesmo Eu não manjo muito nessas especificações técnicas É mais ou menos o que eu entendi E a taxa de atualização de imagem dela é 60Hz Essa aqui é 75 Então tem menos borrado na imagem né Então o monitor aí que eu vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês Paralizei amor Só um minuto Bom pessoal Então vamos abrir aqui o monitor aqui Vamos ver o que vem dentro aqui né Galera Como que eu comprei esse monitor Foi o seguinte Tem uma televisão de 32 no quadro E eu vendi ela pra minha mãe né E com o dinheiro que ela vai me pagar Eu vou pagar quase Pouco mais da metade desse monitor Daí eu só vou ter que inteirar pouquinho né Então foi assim que eu consegui comprar ele O preço dele acho que tava R$1.100, R$1.100 e pouco Ou R$1.200 Eu vou deixar o link aí na descrição Pra vocês aí E quem tiver interesse Eu comprei no Walmart Ele tava na promoção Quando eu peguei Talvez ele ainda esteja Ele tava de Então como eu disse aí É de R$1.200 parece R$1.100 e pouco Por R$860 Parcela também Várias vezes Bom aqui vem um isopor aqui O monitor dentro Olha que lindo o monitor Muito bonito Não é muito pesado Mas ele Dá pra ver que é um material bom Vou tirar essa caixa aqui Deixa eu tirar essa caixa aqui Deixa eu tirar essa caixa aqui E veio dentro da caixa Veio esse Esse suporte aqui Acho que é encaixado assim Deixa eu ver É assim mesmo Bem prático de colocar Veio também dentro da caixa Esse cabo né Que é um cabo HDMI Vou abrir Vou abrir isso pra vocês verem Todo mundo aí já conhece um cabo HDMI Veio dentro também O cabo de alimentação A fonte dele é interna Pelo que eu vi aqui Veio o manual aqui né Se ninguém quer ver Veio aqui um Um cabo acho que de áudio Um cabo Aparentemente de áudio Eu acho que ele manda o áudio do computador Ele manda o áudio do computador Para o monitor Então tá aí galera Agora eu vou trazer pra vocês Vou fazer um corte aqui Então esse aqui é o ANS né Tá com essa televisão aqui E Não vou colocar ele na parede Ele vai ficar aqui mesmo Em cima da mesa E depois do corte aí Eu vou trazer pra vocês Como que vai ficar o O setup aqui Beleza Só um minuto aí Já volto Bom pessoal Voltando aqui então Instalei o monitor aqui Como vocês podem ver Galera A diferença aqui Já deu pra ver Na nitidez da imagem Do meu vídeo Que eu tô assistindo aqui Uma coisa que eu posso falar Desse monitor É que ele não é bom galera O áudio dele não é bom Vou colocar aqui pra vocês verem O áudio dele tá no máximo aqui E é um sonzinho Meio abafado mesmo Mas isso eu já tinha visto Olha eu dando uns tiros aqui Os malucos mano Isso eu já tinha visto Na review dos caras Os caras falando Que o áudio dele Não é bom Mas eu uso o fone né Então eu não comprei esse monitor Pra ouvir música Pra nada do tipo E galera É muito boa a imagem Melhorou muito A nitidez da imagem Então eu já passei pra vocês As especificações técnicas Ele é um milissegundo Um milissegundo E ele tem 75 Hz E a minha televisão antiga Era 32 polegadas E ela era de acho que uns 28 milissegundos E ele é Full HD Ele é 1080p A minha televisão era 1080i Tem uma diferença galera Ao 1080i a imagem é mais borrada 1080p é o Full HD legítimo mesmo Original É assim que fala Sei lá Galera eu quero agradecer aqui Três pessoas que me ajudaram A comprar esse monitor Ficou aí durante quase um mês Me dando uma assistência Me aconselhando Me ajudando Tendo paciência comigo Um deles é o Guilherme Negrini Que indicou pra mim Um amigo dele Que é o Daniel Então muito obrigado Daniel Um cara muito humilde O cara me deu maior força Acho que nem conhecia O meu canal Através do Guilherme Negrini Ele me passou dicas Ele me aconselhou Esse monitor Falou de outros Então muito obrigado Pela atenção Daniel Um cara gente fina mesmo Tudo de bom pra você Valeu mesmo O outro que eu quero agradecer É o Ian galera O Ian pra quem não conhece É o que me deu aquele fone vermelho E ele também Me deu o mouse Que tá ali na Tá ali na mesinha da Patrícia Ela tava tentando Se acostumar com ele Ele me deu aquele mouse Da Raider O Maga né Então muito obrigado E Ian O Ian também aí Tirou várias dúvidas Indicou o monitor E os dois me indicou Esse daqui Então muito obrigado Guilherme Negrini Ian E esqueci o nome Daniel Muito obrigado Daniel E galera que não assistiu Um box Aí eu postei um box Esse aqui é o microfone Galera Que vocês me ajudaram A comprar aí A galera que ajudou Na vaquinha Através do Guilherme Negrini Que fez essa vaquinha E eu fiz um box Dele Mas ficou feio Porque a minha esposa Gravou com o celular em pé Eu acabei deixando No privado Aqui no canal Então tá aqui galera Eu comprei esse microfone É um Arcano Pra quem não Não viu um box Aí É esse microfone Aqui que eu uso Agora galera Aqui tem um pop filter Então Aqui tem um tripézinho Deixa eu deixar No jeito aqui Eu tô ainda regulando Achando o melhor áudio Com ele Então muito obrigado A galera aí Que contribuiu Vou agradecer Eles aqui novamente Galera Porque o vídeo não ficou né Então eu quero agradecer Aí o Fagundes O Guilherme Stumps O Guilherme Negrini O Leonidas O Cebolinha Que é o Mike Meu brother aí O Alan Tito O Marcelo O Adebrock Então muito obrigado aí Que ajudou a comprar o microfone E agora estamos aqui Com o monitor Vou testar ele no jogo Nos próximos vídeos Não vai dar pra mim falar Porque eu já gravei né E Aqui tá o webcam galera Tô tentando configurar ela Pra gente fazer live aí Com o Facecam Pra ver como é que fica aí Eu não consegui ainda Não apareceu a imagem Então tô aprendendo Então é isso daí Quero agradecer mais uma vez O Alessandro Alessandro né amor Que fez as camisetas Tem um detalhe aqui galera Ele personalizou aqui ó Do canal ó Fantasma Zika Sobrevive ou morra tentando Que o Chupisco Meu brother fez pra mim E do lado aqui Counter Strike E as camisetas Veio ó Aqui que enviou a FTQ Então as camisetas Veio com a riqueza De detalhes Muito da hora galera Pra quem curte aí O jogo Então não sei nem como Te agradecer mano Muito obrigado mesmo E muito obrigado aí A todos que estão acompanhando aí galera Então vou finalizar Esse vídeo aqui Já tá meio longo Quero desejar aí Tudo de bom pra vocês Muito obrigado aí Alessandro Vou tentar entrar em contato Com você Esse vídeo vai ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo galera Fui E até o próximo vídeo